Olha aí galera, a situação desse escortezinho, Rob, cara, aqui carrega mais coisa do que numa Kombi, velho, olha o bagageiro do cara, velho, tamanho do bagageiro, rapaz, aí carrega trem, menino, deixa eu filmar ele daqui assim, ó, olha lá, eita, poxa, aí aí carrega mais trem do que Kombi, fi, cara, fez um esquema bom ali, viu, ficou invocado o bagageirão dele, topzera, vamos que vamos, vamos que vamos